Você pintou como um sonho Eu fui atrás com tudo Se isso são coisas do amor Acredito que estou vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer não? Fugir do paraíso Você me faz o que eu sou Passar em caçador E se um grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louco e sem peça de acabar A gente nem pensa na hora Passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Quem guarda tudo em segredo E vive numa ilha De repente o amor Por destino ao dispor Joga a armadilha Não há mistérios na paixão Verdades ou mentiras A gente é o que é Homem ou mulher E se um grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louco e sem peça de acabar A gente nem pensa na hora Passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Força A gente não tem que ser uma estela E a gente não vai ter E a gente não vai partir Então até którym